Saúde, força e luz. Estamos na Mata do Leão, conversando com o Sargento Seixas, falando um pouco da gloriosa polícia militar, né? Esse programa tem a ideia de homenagear as pessoas que fazem muito por Sertãozinho, é por isso que você está aqui. Muito obrigado, é uma honra. E no seu nome eu quero, e nós queremos, eu, o Jota, a Mata do Leão, o Colégio Coarupi, né? Elogiar a nossa gloriosa polícia militar. Falamos um pouco das agrúrias, das dificuldades do militar e eu quis tocar nesse assunto para mostrar para a população, né? Que o policial, ele é punido, que ele tem uma disciplina rigidíssima, porque é isso que mantém a própria polícia e o próprio exército, né? Você tem que obedecer para poder mandar. Então, se o soldado quer chegar um dia a coronel ou no exército a general, o que é muito difícil, né? De cada 100 alunos do Colégio Militar, na man, nas agulhas negras, somente um vai chegar a general. E uma coisa espinhosa, o salário é baixo, mesmo para os generais, porque se você chegar a general de quatro estrelas, é muito difícil, é muita inteligência, é muito trabalho, é muita disciplina, é aguentar muita política interna, porque tem política interna dentro da polícia militar e do exército, né? E o salário é 19 mil. Se você pegar, eu não sei se você sabe disso, Seixas, a polícia do parlamento, a polícia de Brasília que protege os deputados, o cara começa ganhando 16 mil reais. E em pouco tempo ele alcança 26 mil reais. E qual é a periculosidade que você tem de ficar lá guardando deputado, senador, não presidente da república, porque o presidente da república, você sabe melhor que eu, que é o policial federal. Mas esse cara, ele não tem problema nenhum. Ele é um funcionário público que ele não tem nenhuma especialidade. Ele passou num concurso e chega a um salário de 26 mil reais. Há uma injustiça aí contra os policiais e ao nosso exército. Você não acha? Olha, eu não sabia essa disparidade de salário, né? Na nossa corporação também tem disparidade de salários, mas acredito que nem os mais graduados chegam num salário desse. Para defender o quê? Quem não defende o povo. O senhor me desculpa estar falando dessa forma. Perfeito. Tá? Porque viraram a costa para a população. Eu olho assim, meu pai, tem um salário, me perdoa, meu pai chama Felício Seixas Ferro. Eu vejo meu pai, que desde os 10 anos ele trabalhou. Eu não olho, abre aspas, o rabo dos outros. Eu olho o meu. Mas eu acho muita injustiça uma pessoa que foi, que serviu com carinho, com trabalho, que levantava às seis da manhã, chegava às seis da tarde, ter um salário de dois mil e trezentos reais. É muita injustiça, é muita desigualdade. Não dá para os remédios, né? Isso. Porque na minha idade, seu pai deve ter um pouco da minha idade, não dá para os remédios. E é uma questão que a gente tinha que olhar com mais carinho, eles tinham que olhar com mais carinho, para com as regalias, aumentar o salário dessa população que tanto precisa da ajuda deles. Eu acho que não está cabendo mais para o Brasil, principalmente nessa época de pandemia, tanta exploração, tantos aumentos dos alimentos, as coisas de necessidade básica. Está uma disparidade? Não está dando. Você imagina uma pessoa que ganha dois mil e trezentos reais. É complicado, né? É fazer mágica, né? Porque trabalhou a vida inteira, né? Porque na verdade é servir a pátria. O padeiro, o lixeiro, o professor, o policial, o médico, né? E os médicos hoje também merecem. Nós sabemos disso. Um salário muito melhor do que ele já tem. Não é um salário pequeno, até porque eles começam com um patamar mais alto. Mas eles merecem muito mais, como todo brasileiro, como todo bom trabalhador, que serve a pátria. O bom trabalhador é o seu jeito de servir a pátria, né? O jeito do padre de servir a pátria, do pastor de servir a pátria, né? Nós temos esse jeito, mas a pátria, por culpa dos políticos, ela não respeita o trabalhador. Você vê o salário de um político, de um deputado federal ou senador, que é igual ao salário, começa com 39 mil. Mas aí ele, porque 39 mil é pouco. Eles acham que é pouco. 39 mil é pouco. Então tem dinheiro para andar de avião, dinheiro para comprar gasolina, dinheiro para o motorista, dinheiro para pôr o filho na escola, porque 39 mil não dá para o filho. Tal do auxílio, né? Né? E os tal do auxílio. Aí, sabe quanto chega? Exatamente a 302 mil reais por mês. Para nada. Eu costumo falar ainda para as pessoas que hoje as pessoas andam mais informadas. Graças a esse lado da rede social, eu achei agradável. Tirando os fakes news que as pessoas lançam por maldade, para denegrir a imagem de alguém, mas esses dos salários são verdadeiros. É uma injustiça, tem que ser corrigida, há de ser corrigida. Eu nunca concordei, mesmo aqui do lado de Cassandra do Militar, antes de ser militar, eu sou homem e sou um ser humano. E filho de metalúrgico e de uma enfermeira, que é a minha mãe. Parabéns a ela. É, ela foi enfermeira. Hoje é dia da enfermeira, você falou parabéns para a sua mãe. Parabéns, mãe. Pelos 30 anos prestados aí no Posto Ambulatório Central. A minha mãe é muito conhecida aqui na cidade, viu? É Cida Ferro, Cidinha do Posto. Ah, Cidinha do Posto. Ela é muito conhecida aqui, bem famosa. Bons trabalhos, maravilha. Bons trabalhos, né? E eu tenho orgulho desses dois pais que criaram, que nos criaram, nos deram uma... Mostraram o caminho certo para a gente. E as pessoas também, que os professores, a minha formação, se não fosse os professores... Hoje eu tenho, com tristeza que eu falo, antigamente, quem... A pessoa que não tinha competência, ela tinha para cursar uma escola pública, que a escola pública era puxada. Era muito puxada. Era gostoso estudar. Você saia cobra dali, vamos falar assim, cobra. E quem não conseguia, tinha que pagar uma escola particular. Naquele tempo. Hoje, hoje é muito, apesar de ter ótimos profissionais na área, mas não tem incentivo. Nem no salário, e nem nas condições que fornece para os professores da área pública, na minha opinião. Hoje a disparidade está, que nem o senhor leciona no Coarupi, é ali que vai estar saindo os bons alunos do ensinamento com excelência. Acredito nisso. Com certeza. Acredito nisso. Há um rigor, há uma disciplina, há um carinho, tanto há carinho que os meus alunos me chamam, e é meu orgulho, de pai à frente... Isso é um orgulho, isso é uma medalha, uma medalha no peito, né? Porque eles me chamam de pai à frente do pai biológico e da mãe biológica. Tem pai que vai lá para me conhecer, para saber o seguinte, qual é o aluno que chama... Qual é esse cara que o meu filho chama de pai? Isso é o que leva, hein? Isso é de fazer chorar. Isso é o que leva, professor. Isso é de fazer chorar. Isso é o que leva. Então, a gente tem uma disciplina, tem um carinho, tem todo um estudo, você sabe. Eu e o Seixas, vou repetir, nós somos amigos. O Seixas é um cara que discute a história, a política desse país, que tem ideias para esse país. Ele ouve música e o grande Raul Seixas nós já discutimos, já discutimos música, discutimos política. É um homem que tem opinião, opinião forte, como deve ter, não é um alienado, sabe do que está falando. Graças a Deus. Você percebe que teve um bom estudo, que teve uma boa formação, que sabe o que está fazendo, que honra a farda. Ele está aposentado, mas ele honra a farda até hoje, eu tenho certeza. Amo, amo, amo a polícia militar. Os irmãos de farda, que a polícia não vai sair de você nunca, graças a Deus. E nem você da polícia, né? Mas, falamos do rigor, algumas ideias ou passagens que você gostou dentro da polícia. É uma ocorrência que você... Porque é difícil, né? Você atende pessoas que querem se matar, outra que está tentando assaltar. Alguém, não sei se você já pegou isso, alguém que estava tentando estuprar alguém. Uma contenção num campo de futebol. Então, são agruras. Mas, e uma recordação boa de uma ocorrência? Tem ou foi só um momento difícil? São várias ocorrências. São várias ocorrências. E devido ao lapso de tempo, né? Que eu me aposentei em 2019, né? Posso citar uma ocorrência que foi crucial para nós termos preservado a vida de duas pessoas. Bom, posso estar te explicando. O nosso controle, que chama Copom, eu estava na Força Tática esse ano. Não posso, sem medo de errar. Eu estava com o Fernet, estava com o Dib de motorista e eu estava de terceiro homem. Terceiro homem é que vai no banco de trás. Função? Cuidar da segurança do motorista e o atirador. De qualquer confronto que venha das laterais para o motorista. Porque é ali que é a nossa função. E outras coisas mais. Mas, vou falar da ocorrência. Foi irradiado, o Copom irradiou, que teve um roubo. Na rodovia Eanguera. De um caminhão que estava com uma carga de eletro, caminhão baú, contendo eletrodomésticos, né? E nós, toda a Força Tática, a equipe de Força Tática, deslocou pela estrada, pela vicinal de Cruz... A estrada que liga Sertãozinha à Cruz das Pós, sentido a rodovia Eanguera, né? Como o roubo foi nas adjacências da entrada principal da rodovia de Jardinópolis, passamos a efetuar o patrulhamento, que é um dos mais perigosos. O rural. Nós adentramos em um dos carreadores de cana. E temos um foco que nós não podemos jogar lanterna, né? Porque os indivíduos, segundo a informação do Copom, estavam de fuzis. Era no mínimo três pessoas e estavam de fuzis. É alguém que estava, algum transeunte que estava lafegando com o veículo, deve ter ganhado a situação. Eles geralmente não param outro carro, eles até sinalizam para as pessoas tocarem, tocarem. E alguém teve que ter ligado. Ligado, na própria rodovia. Enfim, nós estávamos efetuando o patrulhamento e eles tiveram um azar, talvez, ou a gente teve uma sorte de massa. De utilizar o fator da lua. A lua é clareia e estava na época da lua cheia. Clareia muito bem. E como o baú era de alumínio, nós passamos e em um dos carreadores nós observamos que tinha aquela claridão do baú. E foi onde que nós paramos com a viatura. Desligamos a viatura, desembarcamos a pé, para eles não ouvirem o barulho da viatura, que a Blazer é um pouquinho barulhenta, né? A Blazer é seis cilindros. E como passamos a tomar nossa providência, nós fazemos, falamos de sela, um atrás do outro, porém, nenhum na mira da arma do outro. Cada um sabe o que faz. Os dois na frente, o motorista e o encarregado, e eu na contenção, que nada nos surpreendesse por trás. Aí foi quando nós deparamos com os cidadãos. Só que o fator surpresa foi tão impressionante, da forma que nós chegamos, do jeito que nós pisamos no solo, que eles pegaram, abdicaram, eles pensaram que tinha muito mais policiais militares. Aí eles embarcou nos veículos receptivos, que tinha dois, e deixaram as duas vítimas que estavam ajoelhadas, porque eles queriam com a vítima, depois nós passamos a conversar com a vítima, queriam com a vítima, o motorista, no caso, abrisse o baú. Mas esses baús é via satélite. Quando o caminhão para, a central trava, e não tem qualquer possibilidade, porque não chegou no destino, aí corta-se o sinal, trava-se o baú do caminhão. Então não tem como abrir. Mas aquelas pessoas provavelmente seriam mortas, pelo fato, acredito eu, pelo fato de eu não conseguir lograr êxito em abrir. Eles não iam achar que era brincadeira, que os caras não estavam falando a verdade, que eles sabiam, e eles iam bater, torturar, até conseguindo. E não conseguindo, teriam assassinado. Em um momento que nós aproximamos, tanto era um sexo masculino, outro feminino, era um casal, depois nós passamos a saber que era um casal. Eles falaram, não precisa nos matar, não precisa nos matar, leva o caminhão, leva... Aí ele falou, cidadão, cidadão, pode erguer a cabeça, não me mata, por favor. Não me mata, ele falava dessa forma. Quando ele, falei, aí eu ergui a cabeça dele, falei, é polícia militar. Polícia militar. Aí os dois caiu em pranto. Em pranto. Eles não conseguiam conversar. Mas nós já tínhamos, um pouco emocionados, tínhamos calculado que seria o produto do roubo, que era o caminhão. Tínhamos calculado. Aí, depois de uns 40 minutos, fizemos a retomada, fizemos eles fazerem a retomada deles, voltar assim, para lhes explicar a situação. Acredito que foi uma das ocorrências mais marcantes, em termos de alegre, satisfação de ter salvado pessoas. E final feliz, né? Final feliz, tem muitas outras mais. Não estou falando do que continha. Eu sei que o valor, o valor que tinha em nota daquele caminhão, só estou falando do valor dos elétricos domésticos. Na época, era um milhão. Um milhão recuperado. Fora o caminhão, o cavalo e o baú. Satisfeito por uma daquelas, foi uma das ocorrências. Se eu puder citar também o nome de uma pessoa, que é muito importante que eu vou falar para o senhor, eu tenho um parceiro que provavelmente ele deve estar trabalhando em Olímpia. E foi um excelente policial aqui na cidade de Sertãozinho. Ele foi um parceiro que me completou. Parecia que nós... Era um só. Só de eu observar, ele já sabia o que eu queria, em termos de abordar. Eu só de saber o movimento que ele fazia, e aumentar um pouco a velocidade da viatura, eu já sabia o que ele ia fazer. Chama-se... Hoje é Araújo, Cabo Araújo. Os melhores policiais que trabalhou comigo. Comigo. E como comandante de... De grupamento ali, da gente. O sargento Matias. Um grande policial. Foi muito injustiçado. Foi muito injustiçado pelos policiais. Mas quase correu o risco dele ser exonerado. Por conta... Por conta do quê? Quando o senhor começa a brilhar muito, brilhar mais que muita gente, essas pessoas que não têm capacidade, ela tenta te queimar de uma outra forma. E na polícia militar, isso é fácil fazer. Principalmente, se for uma pessoa... Como que eu posso falar? Um superior é o seu. O sargento Matias, eu, Gustavo Ferné, Margato, o Éder, Araújo, fomos injustiçados. Fomos afastados do serviço de patrulhamento preventivo por conta da gente estar destacando. Porque era uma época que ocorria muitos homicídios e tinha más policiais, policiais da co-irmã, da co-irmã, que não estava recebendo o dízimo. Então, eles iam receber o dízimo, mas a polícia militar está fora, hein? Iam receber o dízimo, então, graças a Deus, esses elementos foram expulsos. São sempre ali. Foram expulsos, exonerados da polícia militar. Da polícia civil, me perdão. Da polícia civil. Não serve, não honra para usar uma farda o serviço da polícia militar. Ele é mais profundo. E passamos a sofrer ameaças, além de ter a pressão dos próprios policiais, que até ontem chegaram, ontem, em sertãozinho para trabalhar. Alguns falavam assim, você vai comandar uma equipe que é do Peru, hein? E a gente só trabalhava. Fomos, graças a Deus, provamos a nossa inocência na corrigidoria. Não tinha nada de grupo de extermínio. Enfim, esses maus policiais aí, da co-irmã, foram mandar isso. mandados embora e sabem que fizeram errado. Tem que aceitar que fizeram errado. E hoje estão sozinhos. E nós aqui, mesmo lá de fora, ainda somos unidos. Se lá dentro nós éramos unidos, aqui fora, é um pelo outro. Aquela equipe que nós tínhamos, era uma excelente equipe para sertãozinho. E tem mais uma coisa que eu gostaria só de citar, que eu vou tomar um pouquinho de tempo no programa. Sertãozinho tem uma deficiência, em termos de bons policiais. Eu vou falar para o senhor por quê. Um policial militar, ele vem geralmente, sertãozinho, ele serviu de trampolim. O policial está lá em São Paulo, está em São Caetano, está em Capão Redondo. Ele quer vir para o interior. Ele é do interior, ele quer vir para o interior. E geralmente, eles optam para vir. A via mais rápida que tem é o 43º Batalhão. mas isso não é por conta do nosso comandante que está aí, não. O coronel Teles foi o que me treinou na época. Ele era tenente, excelente profissional, vida longa a ele. Abraço a ele, saúde a ele. uma excelente pessoa, caráter ímpar. mas eu acho que a política, não a política, a política interna do nosso batalhão devia ser um pouquinho mudada. Tinha que ter algum atrativo, o bom policial permanecer aqui. Vou te explicar. O policial, eu acho que no meu caso, eu já nasci policial. Eu acho que só parou algumas arestas. Eu já nasci policial. E tem vários que são da mesma estirpe da minha pessoa. Teve várias pessoas que vêm trabalhar aqui, como foi esse o Araújo. Só que, o que ele ganha? Ele pode trabalhar perto da casa dele, ele tem que trabalhar em sertãozinho. É cansativo você pegar ônibus, pegar carona. Sim, sim, já vi muitos. Vem no ônibus, vem, pede carona na estrada, que é um perigo. É um perigo. O senhor vê que a pessoa quer continuar trabalhando aqui. Então, tem uma, a pessoa tem que exercer pelo menos dois anos quando ele pede uma transferência para sertãozinho no caso, que é o 43º Batalhão. Ele fica dois anos aqui e já se inscreve na fila de transferência. Perdemos muitos, muito, volto a falar, bons policiais que trabalharam aqui em sertãozinho por conta disso. Eu vou te contar uma, não quero, não estou falando que a prefeitura tem que fazer isso ou aquilo. uma forma de dar um incentivo. Não é propina, é uma forma legal, chama-se Prolabore. Chama Prolabore. Isso existe em Pontal. Muitos policiais militares, bons, que estavam até pretendendo sair de Pontal, Pontal também é uma cidade, a gente, quem controla lá é a polícia militar, já estou falando para o senhor, que é uma bomba relógio também. E o que que teve que acontecer? O prefeito, até então, que chamava Carneiro em Pontal, fez uma reunião com a gente e falou, não quero mais essa mudança de policiais que está aqui, eu estou satisfeito com vocês. Como que eu faço para segurar? Aí eu não sei qual que foi os trâmites. Aí ele fez essa concessão do Prolabore. Esses policiais que estavam, cancelaram todos a transferência para trabalhar em outro município. E deu certo lá. Hoje Pontal, pelo perigo que é, hoje a Pontal está bem controlada graças aos policiais. Se ouvia falar, muitíssimo mal de Pontal. A coisa está, acalmou, pelo menos para os meus ouvidos. A pessoa que vai trabalhar em Pontal, até eu trabalhei lá também, exerci, assusta. Mas, eu não acho um serviço difícil trabalhar em Pontal. que você consegue distinguir rápido quem são as pessoas de bem e quem não são as pessoas de bem. É fácil, discernimento. Então, eu achei uma pessoa, uma cidade que também me acolheu muito bem. A população de bem não sabe o que faz para a polícia militar lá. Eles não sabem de tão, tão... Tem que ser agradecido, porque a coisa está acalmando, a fervura está baixando. A ponto de que um dos grandes empresários de Pontal chegaram, eu ofereci a ideia, de criar-se uma força tática de Pontal. Uma força tática de Pontal. Só que seja a forja do meu âmbito. Só cogitei. Isso foge da minha alçada. Eles pontificaram a dar uma viatura nova. Um dos fortes usineiros que tem lá. Ali tem muitas pessoas boas. Posso citar para o senhor? Quero aproveitar e mandar um abraço aqui também para o sargento Valderir Bizarre. Agora ele foi promovido a subtenente. Valderir Bizarre. uma grande pessoa por lá também. Juliano, que presta seu serviço na Rocam. Batalha. Talan. O Antônio, que aposentado, conhecido como Toninho, já é advogado. Poxa, Pontal tem boas lembranças. Eu acho que aposentado ele virou tenente. Tenente Campolini. 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 Eu tenho um ex-aluno, Massari, agora deve ser capitão. Massari é o capitão Massari, comandante de companhia. Muito gente boa, muito educado, muito prestativo. Eu digo assim, essa geração nova que saiu de oficiais, não que os antigos sejam ruins. Eles são mais flexíveis para a gente chegar, conversar. É lógico, você não pode fugir da hierarquia. Eu tenho que conversar, pedir autorização como cabo para o sargento. Sargento, preciso conversar com o tenente. Tenente te autoriza e você conversar com o capitão. Não pode fugir dessa hierarquia, porque nós temos esse regulamento. Aqui, no mundo atual que a gente vive, dos paisanos, aqui, não sei como te dizer, é difícil você adaptar. Você sai de um regime forte, a minha mulher até costuma falar que eu sou rígido em casa. Disciplinado. Disciplinado, né? Não gosto de ver nada fora do lugar. Não gosto de, como que eu posso te dizer, de bães demorados, não gosto de desperdício de nada, né? Não gosto de desperdício de nada. Eu vejo muito por conta de onde eu moro, acho que o sertãozinho também peca nessa parte. Eu acho que tem tanta pessoa que tem poder aquisitivo forte, a água é uma fonte que o homem está indo na lua para ver se encontra água. As pessoas, eu não estou mentindo do que eu estou falando, muita gente vai ficar chateada com o que eu estou falando. Poxa, pega aquele registrinho de controle ali, né? Coloca ali, na hora que vai conversar com alguma pessoa, se soltar ali, não vai desperdiçar água. As pessoas deixam a mangueira escorrendo água, não estou citando o bairro, não estou citando quem. Mas isso é uma realidade do sertãozinho. Isso tem que ser controlado. Infelizmente, é um problema mundial. Água potável. O senhor lembra que um determinado candidato em Ribeirão Preto, não quero entrar na política, que ele falou que ele ia retirar a água do Rio Pardo? É para o pessoal prender a lavar calça, lavar com a água suja mesmo. Não podemos desperdiçar água potável. Aí o senhor viu a barulheira quando acaba a água no bairro. Ah, eu não vou tomar banho. Ah, não sei o quê. O senhor viu como que a água é essencial. E uma coisa que eu aprendi foi lá no exército. Eu tive que aprender de uma forma, da maneira mais difícil. Por que que eles não deixam o senhor acabar com a água do cantil? Porque aquela é a água potável. O senhor sobrevive sem um alimento. Sobrevive. Mas sem água o senhor não sobrevive. A água consegue segurar o senhor por muito mais tempo. Isso é comprovado no exército. Então, temos que dar um pouquinho mais valor na nossa água. Eu vejo muitas coisas regular aqui em Sertãozinho, mas isso aí com o tempo, quem sabe, num... A população vai ganhando. A molecada de hoje, os meninos, já tem muito mais consciência. Ah, hoje é realmente crime não porque tá na lei, né? Mas é um crime, é realmente um crime maltratar um animal. Isso. Na minha época, a molecada maltratava, batia em gato, arrava a bomba no rabo do gato. Hoje, você se sente mal. você se sente mal se você vê alguém maltratando um animal. E quase que não vê porque hoje é uma coisa que a consciência, a educação tá melhorando as pessoas. É o que eu volto a falar. Muitas coisas o Sertãozinho não tá preparado. Eu até... Como policial, a gente tem uma... É uma visão em leque. Como eu falei pro senhor, eu tenho... As pessoas fazem caminhada, é um meio saudável, né? A pessoa... Revitalizar, né? Vamos falar revitalizar, fazer uma higiene mental nessa caminhada. Porque não é só corpo, a higiene mental também é muito importante, na minha opinião. Então, as pessoas querem atravessar aquela passarela de pedestre. Tem muitos desavisados aí que eu já vi. Alguns já atropelou e alguns possam. Tem potencial pra atropelar. Aquilo é uma concessão. A mão ainda é deles. A mão ainda é deles. Não tem um guarda sinalizando nem um guarda fantasma. Então, tem que tomar cuidado pra atravessar aquela passarela. Que uma hora pode se dar mal, né? As pessoas têm que criar esse tipo de consciência. Eu, na minha concepção, acredito que Sertãozinho por ser uma cidade tão rica, bonita, organizada, ela é... Turística. Acho que merece um pouquinho mais. Merece um pouquinho mais. Um tipo de interesse turístico. Um controle de velocidade na avenida. 50 por hora. Tá bom. Tá ótimo. Você já tá andando de carro, no conforto, ouvindo música. Por que você quer passar a 80? Não existe. Você já vai chegar rápido. Educação no trânsito. Educação no trânsito. Pra que uma motocicleta de... Eu não me conformo com isso aí. De 150 cilindradas. Vamos falar. Pra que alterar a característica dela e colocar um escapamento barulhento? Essa pergunta eu faço pra qualquer cidadão. Pra que colocar um escapamento barulhento numa motocicleta? Eu não entendi o porquê até hoje. Pra que, de madrugada, de madrugada, tem pessoas internadas dentro de Santa Casa, tem pessoas com Covid, a pessoa passa do lado de uma Santa Casa, tá sinalizado, proibido buzina, buzina, imagina o som. O pancadão que eles falam. Os pais, os pais deviam cobrar mais de seus filhos, vigiá-los mais. Filho, e isso já gerou morte. Eu já vi pessoa que não tem paciência. O som tá alto, tal, pede pra baixar uma vez, não abaixa. O fulano, aí a polícia vai lá, momentaneamente a pessoa abaixa. A viatura virou, daqui a pouco a pessoa pede a estriba. Muitas vezes o cara tem que trabalhar no outro dia. Muitas vezes aquela pessoa tem que ter uma criança pequena. mamãe doente. Mamãe doente. Gente, vamos conscientizar, eu peço isso aí, eu canso de falar pros jovens. Os meus filhos nunca, eu vi que um filho meu pegou, parou com o som alto na tua casa, que ele tocou, eu abomino. Meu filho falou, pai, não posso colocar esse capô. Não pode, não pode. Sabe por quê, filho? Eu mesmo, fora da farda, não tô mais ostensivo fardado, mas eu sou policial militar. ou seja, eu sou ali, ou seja, eu sou, muitas pessoas me ligam ainda pra resolver determinadas situações. E é complicado. Os pais têm que observar melhor seus filhos. Há uma diferença, o comportamento. Há uma diferença. Uma coisa, seu filho tá ali, outra coisa, o cheiro que inala de uma maconha, ele inala. O olho vermelho, o jeito que a pessoa fica. Hoje, nessa pandemia, quem não estiver trabalhando tá vendo como é que é os filhos de verdade. Os filhos que não trabalham. E vê o que o professor não passa. E quantas pessoas já vi reclamando de filho por conta disso. Eu não sabia que você era assim. Não sabia que meu filho era assim. É complicado. Começa assim. E tem mãe que acha bonito. Protege, infelizmente. Protege o errado. O custo é pra ela. No final, sim. O problema virá mais tarde. Isso é óbvio. Vem no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil. O custo vem depois numa criança. E vou chamar de criança de 30, 40 anos que não quer trabalhar, que não quer estudar, que não quer sair de casa, que acha que o pai e a mãe é obrigado a sustentá-lo. Ele não tá preparado. Ele não foi preparado. Ele não enfrentou nenhum problema. Porque você vai dando pequenos problemas e deixando ele resolver pequenos problemas, ele vai se fortalecendo. Se ele nunca enfrentou um problema, quando ele tem um problema grande pra resolver, ele desaba. Aí vem a depressão, aí vem o isolamento, aí vem fugir pra casa, aí vem a droga, vem o álcool, ou, né, algum problema até pior. Ocorre com frequência. Atendi muitas ocorrências que veio se agravar por conta de na infância, na adolescência, enfim. eu já vi crianças, não vem, como vem, dentro de rede, de supermercado muito forte aqui, eu vi uma criança, acredito, de 3, 4 anos, dando de costas na mãe. Tapa. Eu quero aquilo, eu quero aquilo batendo de frente e de costas, de frente e de costas. Filha, gente, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não fica só agradando, tem que sinal não. O pai é pai, né? A criança, Sr. Gídio, é muito importante que eu vou falar para o senhor, a criança, o senhor tem que pôr, a senhora também, tem que pôr limites. Não está criando cidadão. Me desculpe a palavra que eu vou falar, pejorativa. Está criando-se um monstrinho ou um monstro. Vai encontrar uma pessoa que ele vai fazer a mesma coisa com essa pessoa e vai encontrar. E vai encontrar. Uma hora encontra. Então, mesmo que a criança chorar, mesmo que espernear, ela tem que ter um castigo. um castigo, né? Dentro das limitações. Se for para dar uma palmadinha, não, ou no bumbum, no bumbum, conversar, não resolveu? Corta. Ah, eu quero chocolate. Corta. É assim que você vai limitando e vai ajudando a formar um cidadão. Eu não sou dono da verdade e não quero ser. Que Jesus Cristo veio pregar aqui a verdade e o senhor viu que aconteceu. Apedrejaram. Mas, até que me prove ao contrário, acredito que essa fórmula não funciona. É isso que eu quero dizer. Tem mais uma situação. Eu sou muito coração, né? Eu vim da base da Metalúrgica. A gente tem também a parte que a gente tem. Tô muito coração também. Qual que é a graça? Isso serve para os co-irmãos também. Qual que é a graça? Você pegar um cidadão de bem e você efetuar uma autuação de pneu careca? Você efetuar uma multa? Eu já vi. Multa por licenciamento do veículo está vencido? Pergunta o senhor. Essa é a maior oportunidade, na minha opinião, de trazer o cidadão de bem para o nosso lado. Que a maioria da minha corporação quer. Que a maioria da corporação minha, pelo menos metade, que mora em Sertãozinho. Acredito. Pelo menos quando eu trabalhava era assim. Oriente o cidadão. O seu licenciamento está vencido. O senhor não pode mais trafegar com esse cidadão. Se o senhor tirar o veículo daquele cidadão, ele não licenciou porque ele não tem dinheiro. Ele não tem dinheiro para licenciar. Ou está barato licenciar um veículo. Se o pneu está careca, é porque ele não tem condições. Se ele tivesse que andar de pé pneu que nada. Gente, o policial tem que se pôr no lugar da pessoa. Um pouquinho também. Se o senhor não colocar um pouquinho no lugar da pessoa, é a nossa oportunidade. de fazer o bem para o cidadão. Ah, mas acidente de trânsito, vítima leve. Não temos efetivo em Sertãozinho e não temos efetivo em outros lugares. Mas se tivesse a oportunidade de ter efetivo, um efetivo maior, ou criar-se um setor para atendimento de acidentes de trânsito, de trânsito, que tem muito na nossa cidade, bate na trânsito, bate na trânsito do outro, e um passa no semáforo amarelo, fala que está verde, e aquela coisa. é a nossa maior oportunidade de trazer o cidadão, conhecer ele, de mostrar para o cidadão de bem o quão é importante o serviço da polícia militar. A gente fala P5, é uma palavra que se chama P5, é a nossa setor de aproximar, o cidadão de bem aproximar da polícia militar. É muito importante isso daí, é muito importante. Aquele tiozinho que está sentado ali, está jogando um baralho ali e tal, parece que não, mas a gente fardado, fala como é que está o senhor, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Ô, policial militar, ainda mais aquele que foi da época que eles falam, anos duros, da ditadura, poxa, policial militar, e me cumprimentou, ele falou bom dia, boa tarde, boa noite. Amanhã, a gente não pode estar, pode estar necessitando de ajuda, ajuda de qualquer lugar, ela é bem-vinda. Acontece algum problema na viatura, muitas vezes aquele cara é não mecânico, aposentado, um eletricista aposentado, é tão bom fazer o bem para as pessoas, é tão bem, é tão bom, eu procuro sempre dessa forma, é ajudar, utilizar a farda para poder ajudar para as pessoas, porque, afinal de contas, eu pago imposto também, eu pago imposto também, mas eles são quem paga, é a razão da nossa existência, é o cliente, o policial, ele não pode chegar carrancudo, vai para aquele lugar, vai, vocês dois não se entendem, não é assim que funciona a situação, dê atenção, não traga mais problema, dê uma solução, eu costumo falar assim, em vez de você, nem gosto de ser repetitivo, mas é para frisar, em vez de você aumentar o problema, traz a solução, é assim que funciona, foi assim que eu trilhei muito bem, durante a polícia militar, e fiz muitas amizades, muitas, 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 só tenho saudades dali, mas, como eu falei para o senhor, a minha página do meu livro, virou, acabou, estou aqui, se precisar, estou à disposição. Com essas palavras bonitas, nós nos despedimos, passar um tempinho, a gente volta a conversar, com o Sargento Seixas, muito obrigado, e obrigado a você, até logo. Até mais. Obrigado.